Quando a gente diz amor, não sente. Quando a gente faz amor, não fala. Quando foi que nos perdemos na palavra? Quando foi que não podemos mais sentir? O amor. Quando a gente dói de amor, não chora. Quando sofre de amor, só treme. Quando foi que revestimos nossa pele? Quando foi que resistimos ao que impele o amor? É uma faísca no vazio, é uma sombra no frio. É um curso de rio, é o interior de um fio.